O primeiro ocorreu no cruzamento da Avenida Marechal Castelo Branco com Odilon Araújo. De acordo com testemunhas, o motorista deste carro invadiu o sinal, colidiu com este outro veículo, perdeu o controle e virou. Ainda na Avenida Marechal Castelo Branco, outra colisão entre esta moto e este ônibus. Segundo os moradores da região, o piloto da moto bateu na traseira do ônibus, perdeu o controle e caiu. O proprietário da moto, identificado como Luciano, ficou gravemente ferido. É comum as pessoas ingerirem bebida de sexta para sábado, sábado para domingo. Houve ocorrência de certa gravidade aqui com a moto e o outro, segundo o motorista da L200, a pessoa invadiu o sinal. E a palavra do motorista da Rai Lutico do Palio.